O comércio desordenado de produtos diversos ao longo das estradas tem causado vários embaraços na circulação de automóveis na província de Luanda. Diariamente, milhares de vendedores tomam de assalto a via pública para fazer comércio, o que muitas vezes resulta em acidentes graves. Esse cenário é facilmente notado na estrada de Catete, Avenida 21 de Janeiro, Pedro de Castro Vanduna em Loi, Revolução de Outubro, Conego Manuel das Neves e Engola Quiluange, onde os vendedores se aglomeram e disputam a gestão das estradas com os automobilistas. Nós aqui estamos a se remediar na rua porque não temos sítio próprio. A polícia da fiscalização tem sempre também dado corrida porque para ver se param de vener na rua, mas a vida está muito difícil, não temos como poder se virar. Fiscais não incomodam? Praticamente o fiscal não incomoda de momento. Fiscais dão corrida, recebem o negócio das pessoas e esses só acabam por perder o negócio e ficam assim totalmente complicados. A polícia também passa, mas tem dias que eles incomodam, tem dias que eles não incomodam. Tem possível instalar um mercado para vender, tem fiscal, se você fica na rua, fiscal aí te pega. Se te pega aí é problema. Agora você vai no problema. Eu vendo o capa de telefone. Há quanto tempo? Há três anos. O que é que vende na rua ao invés do mercado? É mesmo assim, porque às vezes nós ganhamos pão. Os fiscais ficam aí a nos incomodar, outras coisas. Procuramos tratar o cartão ambulante, mas só que de momento a polícia da fiscalização está sempre a dar corrida. Nós não temos como tratar o cartão ambulante. Segundo o diretor provincial do Gabinete de Desenvolvimento Econômico Integrado do Governo Provincial de Luanda, Dorival do Adão, a venda desordenada tem causado um impacto negativo pelos riscos que os vendedores correm no exercício das suas atividades. Bom, o impacto é negativo se julgarmos pelos riscos que as pessoas correm ao exercerem as suas atividades nesses pontos. Nós temos estado a verificar muitas das vezes alguns atropelamentos, alguns acidentes, por conta de alguns embaraços que o trânsito tem. muitos desses embaraços causados por conta também de pessoas que exercem as suas atividades nesses perímetros. Face a essa situação, Dorival do Adão referiu que o Governo da Província tem já alguns mercados identificados. O Governo da Província tem um conjunto de mercados e pontos identificados para que essas pessoas possam exercer as suas vendas, mas, infelizmente, parte de algumas pessoas continuam a teimar em vender nesses locais. Para os clientes, Dorival do Adão deixou uma chamada de atenção. Mas mais do que os próprios vendedores ou vendedeiras, queremos também chamar aqui a atenção aos compradores. É preciso que os compradores parem de continuar a comprar esses produtos nessas localidades, nesses pontos em que não são pontos de venda, porque colocam em risco a sua sobrevivência e, obviamente, a sobrevivência de outrem. Por sua vez, José Mussock, que é a administradora adjunta do mercado de São Paulo, disse ainda haver muitos espaços vazios. Existem muitos mercados em Luanda que se encontram vazios. Agora, acredito que também possa podermos haver medidas administrativas. As pessoas que também têm o hábito de ir, de comprar na rua, de comprar na rua. Em vez de ir nos mercados, deve haver um plano para uma multa. Quanto ao programa de reordenamento do comércio levado a cabo pelo GPL, Dorival do Adão disse. O Governo da Província de Luanda tem um programa de reordenamento do comércio que tem estado a levar a cabo. E este programa está a ser ensaiado na via Expresso-Benfica-Cacoaco, envolvendo quatro distintos municípios dos nove que comportam a província de Luanda. Esses municípios são Viana, Talatona, Cacoaco e Belas. Viana, Talatona.